Bom dia, gente! Nossa, hoje foi muito difícil de acordar. Hoje eu tô com mais sono que ontem e tô com muito, muito frio. Eu acho que o frio foi o que mais pesou. Tô de short, eu vou vestir minha calça agora, vestir a roupa e já venho falar com vocês que tô com muito frio. Hoje eu levantei mais rápido da cama, acho que pelo frio também já coloquei a roupa logo. Então, eu acho que eu vou fazer um café aqui, eu tô com bastante sono mesmo. Tomar minha água, eu vou alongar só com glóbulo de novo e vou fazer um café aqui agora. Gente, hoje vai ser puxado, o glóbulo já tá falando aqui. E eu esqueci de colocar o arco aqui pra carregar, eu vou ter que treinar com ele carregando. Obrigado! Cheg BMW! Cheg 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 Morri, pelo amor de Deus, sério Hoje foi muito localizado Só que ele tá fazendo esse 17 da manhã bem mais localizado Só que mesmo assim, suei, morri tudo Acabou a live, foi muito bom E gente, pra quem tá querendo crescer a perna Hoje o treino foi muito bom Foi mais localizado pra perna mesmo E morri, no último eu xinguei o Glauber todo Fazendo os agachamentos, eu juro que eu morri E ele sempre deixa salvo no IGTV Hoje eu gravei pouco do meu treino pra vocês Porque ontem reclamaram que o vlog estava muito grande Mas assim, eu não entendo vocês Porque quando eu faço vlog menor, eu reclamo que era em vlog maior E quando eu faço vlog maior, eu reclamo que era em vlog menor Então assim, é difícil agradar todo mundo, né Mas de qualquer jeito, já comentem aqui embaixo Se vocês preferem vlogs grandes, se vocês preferem vlogs curtos Se vocês preferem que eu grave menos do meu dia Porque eu tô gravando demais, falo muito Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês preferem Porque todos os meus vlogs tem mais ou menos de 15 a 20 minutos E aí ontem teve 20 e uma menina reclamou Então assim, não sei se vocês não gostam muito Ou se é mais ela, se não tem tanta gente que não gosta tanto de vlog grande Enfim, agora eu vou postar no dia que os três fits que eu mali Gente, esse aqui é o Instagram do Glauber Opa, olha eu ali É o Instagram do Glauber E ele sempre deixa as lives salvas, tá Olha, tem muita live Isso aqui é tudo treino, tá Tudo treino Inclusive, tem um treino comigo Quer ver? Olha aqui, esse é o treino comigo, ó Foi bem legal esse Foi bem desafiador, morri, teve muito braço É full body, né, a noite Mas, enfim, o troio aqui Mas assistam, é bem legal esse aqui Você já levantou agora? Bom dia Bom dia, meu amor Você tava dormindo? Bom dia Bom dia Hoje eu vou tomar banho antes de tomar café Já liguei o chuveiro, ele tá esquentando e vou entrar agora Já volto Gente, tomei banho, não lavei o cabelo Porque eu tô pensando em treinar a noite de novo com o Glauber Coloquei essa roupa aqui Bem de boa A blusa tá meio amarrotada, mas eu tô em casa Esse short, porque tem tempo que eu não uso meus chinelinhos sempre Daí eu vou limpar meu olho, porque eu percebi que tem um pouco de cola de cílio É, de ontem ainda Olha só Então eu vou limpar agora Quando ela era apenas uma garota Ela esperava o mundo Mas ela fugiu do seu reach Então ela morreu em dormir And dream of para, para, paradise Para, para, paradise Para, para, paradise Every time she closed her eyes Peguei mais um pouquinho de café Tô abrindo aqui meu e-mail Vou abrir o e-book de novo E hoje eu vou estudar mais cedo E hoje eu tenho alguns vídeos para gravar para o canal Ai, gente O pituco Ele já tá bem velhinho Daí Olha que agonia desse Ai, meu cabelo, bebê O pituco tá sentindo dor Então vai cuidar dele Vai cuidar do pituco O pituco é esse que tá aqui E Ele é velhinho De vez em quando ele acorda com mau jeito Você tá preocupado com seu irmão? A gente já deu remedinho Já já ele vai melhorar Olha isso, gente Olha isso Vai cuidar do seu irmão, vai Cuida do seu irmão Você vê que pegar o bebê aqui no combo, né Calma Olha o jeito que ele fica Bom, o que eu estava falando Sem me lamber em ninguém Que o pituco já é velhinho E aí às vezes ele acorda com mau jeito A gente tem que dar um de pirona pra ele Pra ele melhorar E aí ele tá sentindo dor Aí na hora que eu tava gravando Ele foi descer sozinho do sofá Deu um grito Mas já já o remédio faz efeito Ele melhora Ele tá deitadinho aqui agora E o Troy tá agoniado Porque o pituco chora E aí o Troy surta Vai cuidar do seu irmão Vai cuidar do seu irmão, cara O que você tá fazendo aqui no meu braço? Olha isso Meu café já até esfriou Tentando acalmar essa criança Que eu não sei o que ele quer Eu pego ele Ele quer voltar Eu volto ele Ele quer vir pro meu colo O que você quer, Troy? O que você quer? Tá, que liga O que foi? Enfim, o que eu estava falando É que eu vou abrir aqui o e-book De marca digital Que eu falei ontem pra vocês E aí eu vou continuar estudando Se o Troy deixar, claro, né? Se você deixar Óbvio Pois pode, gente Essa criatura não deixa nós estudar, não Não deixa, não Não deixa Olha isso Oi Onde você acha que ele fica sentadinho? Que foi, amor? Me aguenta Pronto Agora eu vou estudar Gente, amei demais Esse e-book Eu não vi ele todo Porque, tipo, eu não me interessava Em saber mais sobre o LinkedIn Enfim Eu vi mais abaixo do Instagram Do YouTube Do TikTok Que são as redes sociais Que eu mais estou usando no momento E isso é principalmente Pra estudantes Eles colocam Estudantes de publicidade Publicitário Estudantes de marketing Então pra quem não sabe Eu faço publicidade Então pode me ajudar também Como profissional Mas também Eu gostei muito Como influenciadora Pra Ler um pouco mais Sobre, né Essas coisas Das redes sociais Que a gente trabalha Justamente pra Sempre tá melhorando, né Pra quem não viu o vlog de ontem Eu mostrei o e-book É dessa Cria School Eu terminei ele agora E, gente, eu gostei muito Ele é grátis Eu baixei grátis Aqui, quando você entra nele Fala que é o primeiro Então talvez tenha mais Eu vou procurar Pra ver se eu acho Eu não sei se os outros São pagos Mas, ó Parte 1 Mídias sociais Então eu vou procurar os outros Vou colocar aqui agora No Google Cria School Eu vou procurar Ah, beleza Inscrição de alguma coisa Este é de espera Entendi Ó, esse aqui Formação mais completa Em marketing Publicidade chegou Curadoria global 100% online Ui, que tudo Quatro meses Gente Muito bom Ó, curadoria Vou ler mais agora Sobre Vamos descobrir Já atualizo vocês Gente, nem sabia O problema é que eu vou estar tendo aula Mas olha só Introdução ao marketing Estratégia de marketing Comportamento consumidor Fundamento de marketing digital Gente, muito legal Olha, quem tiver tempo E for se inscrever Se inscreve E for se inscrever Tipo, quem quiser escrever Ponta a ponta Expressão Pra achar o programa Cargo horário Gente, muito bom Sério Muito legal mesmo Amei Entrar na lista de espera Paga isso aqui, é? Garantimos Devolvemos 100% de investimento Então deve pagar, né? Cadê? Vixe Não tenho valor Em nenhum lugar Ok, terminamos um ebook Vamos procurar outros ebooks Ok, né? Eu sei que o Google Tá com curso de marketing Porque eu já me inscrevi em um Tenho que terminar Vamos ver Escrito nesse aqui, ó Fundamentos de marketing digital Do Google Atelier Digital Mas ontem eu tava pesquisando E apareceu mais cursos Então eu vou ver se tem mais cursos na área do marketing Que antes grátis só tinha esse Então vamos colocar marketing digital Certificado gratuito É Gratuito Só tem este mesmo Vamos ver o certificado pago Fundamentos do marketing É porque os outros Não incluem certificação Na verdade, ó Leve sua empresa para a web Gere conteúdo para mover sua empresa Entenda os conceitos básicos da codificação Vamos fazer uma introdução ao marketing mesmo Que eu já tinha começado E ele inclui certificação Então melhor ainda, né? Vamos ler Eu no começo do vlog falando que ia falar menos E tô falando um tanto, gente Vou falar menos Desculpa Então, eu terminei a primeira lição aqui Já fui pra segunda Agora eu gravei o e-mail Que eu tinha cadastrado Porque eu não lembro o e-mail E aí na hora que eu entrei Apareceu que eu não tinha começado Mas eu já tinha começado esse curso Tanto que eu lembrava já Algumas coisas da primeira lição Daí eu assisti os vídeos Respondi as primeiras perguntas Foi bem rapidinho Já são dez e pouquinho Deu mais ou menos uma hora e meia Que eu estudei Fiz as anotações aqui na folha do meu Cadere Inteligente E agora Eu ia guardar minhas maquiagens De ontem Porque eu ainda não guardei Tá tudo ali na sala Só que Eu tô pensando em gravar Outro challengezinho hoje, gente Eu amei Amei mesmo Gravar esses challengezinhos E eu tô pensando em postar vários no Reels Porque antes o meu Medo Medo Era não combinar com o feed Tipo, eu sou muito agoniada com isso Eu gosto muito Eu gosto muito de manter um padrão visual Tipo, a pessoa entrar no meu feed do Instagram E achar Legal, sabe? Se inspirar, enfim E aí eu quero continuar isso E aí com o challenge é muito difícil Manter o feed organizado E aí agora com essa ferramenta do Reels Possibilita a gente fazer isso, né? Então, primeiro de tudo Eu tô pensando em postar várias dicas De edição de fotos no meu Reels Já postei uma enquete ontem Todo mundo Todo mundo não 98% das pessoas votaram Que queriam Os outros 2% Falaram que não E algumas pessoas mandaram o David Falando que responderam errado Então muita gente quer Eu vou gravar um vídeo Ensinando como eu edito minhas fotos As principais, assim, no geral E como eu organizo meu feed Mas aí eu vou dar dicas específicas De aplicativos De coisas Enfim Pra vocês no Reels Porque eu acho que é legal E são 15 segundos de vídeo só Então é super rapidinho Ontem eu já postei A opção de edição Com arco-íris na foto Com filtro de arco-íris E bom, é isso Eu vou guardar minha folha agora No meu caderno E vou decidir Se eu vou gravar outro challenge Talvez eu grave mais cedo Porque aí eu consigo Já tá maquiada Pra gravar vídeo E é isso Acho que vou fazer um challenge Com uma make mais básica Acabei de receber mensagem De um conhecido meu Que é muito importante pra mim Que tá com coronavírus Tá na UTI Enfim Fiquei bem chocada E chateada Nem vou gravar mais o vídeo Porque acabou total O ânimo, assim, sabe A... Qual a palavra? Desmotivei total, sério Fiquei muito chateada E é muito preocupante isso E... Mano, sabe É revoltante Porque tudo abriu E as pessoas não tão nem aí Sabe Não tão tomando nenhum cuidado Tipo, continuam saindo normalmente E eu sei que as coisas abriram Só que mesmo Com as coisas abertas As pessoas saem E não se preocupam mesmo Não usam máscara E não tão nem aí E aglomeração, enfim É difícil, né, gente Só espero que fique tudo bem logo Porque... Não tá dando mais Fiz um caputino Vou deitar aqui agora Sério Fiquei muito, muito, muito pra baixo Nossa Acabei de lembrar Que eu vi uma receita De um nutricionista De uma torta de maçã E uma torta de maçã Acho que eu vou fazer Na verdade Só coloquei aveia e maçã mesmo Ele faz vários passos Eu pulei vários E fui só pra esse passo aqui mesmo Gente, Dani Se já querem comer Da última vez que eu fiz Eu inventei de comer aqui Toda hora eu bati a mão No coisa e queimava Hoje eu vou colocar no pratinho Uma espécie de gararoba Mas uma gararoba muito boa Ai, o sono bateu Eu vou passar alguns vídeos Já pro iPad Pra começar a editar Talvez eu durma um pouco Gente, preciso criar postes novos Daí eu tô pesquisando aqui, ó Essas xerox e cônica minota São as empresas que meu pai representa Então tô pesquisando aqui Algumas coisas Gente, sério Esse é um dos dias que eu desisti De tudo Eu tinha planejado gravar alguns vídeos hoje Mas sério Desisti real Zero ânimo Viu, gente Eu não sou produtiva Sempre como vocês acham Vocês sempre comentam Querem ser produtivas como eu Mas a gente tem dias e dias, né São 5h15 Decidi assistir Friends Porque, enfim Tô gostando bastante Dessa vez me pegou Yey Assistimos três episódios de Friends Quer dizer, agora eu vou editar o vídeo de hoje E o Troy tá aqui deitado comigo Hoje eu tô muito entediada Sério, gente Não aguento mais Acho que eu já vou encerrar o vlog por aqui Eu não me imagino mais fazendo nada hoje Então, é isso Um vlog que começou super produtivo E acabou super na preguiça Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um dia na quarentena comigo E é isso Deixa um like aqui Se inscreva no canal E até amanhã Beijo Tchau E aí Obrigado.